E nós estamos na quaresma e muita gente reduz o consumo ou até deixa de comer carne nesse período, não é mesmo? Aí é hora de mostrar criatividade para substituir esses ingredientes na hora de ir para a cozinha. Hoje eu trago uma dica muito legal de um talharim vegetariano. É um talharim de vegetais com folhados de ovos. Quem vai ensinar como preparar essa delícia é o chefe Fabiano Carvalho. Seja bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Que prazer conhecê-lo. Igualmente. É a primeira vez que você vem aqui em casa? Isso, primeira vez. E você sempre faz programas de TV? Já fizemos algumas gravações. Ah, então você já conhece, né? Aqui em casa, né? É, aqui em casa. Fabiano, eu li ali que é o quê? De ovo? Nós vamos fazer um talharim vegetariano. Tá, mas o que é... Perdão, desculpa, vegetais. Vegetais. Isso. Mas aí você disse ali que tem o quê de ovo? Um folhado de ovo. Folhado de ovo. E é o que a gente começa por esse folhado ou como é que é? Começa por onde? Isso, porque qual que é a ideia? É uma receita de três passos. Ela é simples, porém ela é delicada, então a gente precisa entender. A ideia do talharim de nada mais é que o formato. Então eu vou pegar os legumes, né? Eu vou cortar nesse utensílio e depois faço movimentos para que ele pareça uma massa, um talharim. Ah, tá. E aí nós vamos acrescentar o quê? O ovo. Deixar um pouquinho mais proteico, né? Mais nutritivo. E no final um molhinho. Um molhinho, um espinafre bem gostoso. Enfim, uma receita versátil. Ela pode ser consumida fria, como entrada, como acompanhamento. É super tranquilo. Nós temos 15 minutos para fazer essa receita. Nossa senhora. E vamos dar uma largada. Qual que é a ideia? Aqui nós temos a abobrinha italiana. Eu optei pela italiana porque está na safra, né? Mas aí tu pode usar, de repente, a goianinha, né? Pode usar a abobrinha pescoço, enfim. A abobrinha é sempre bom, né? Nossa. Eu adoro. E aí, qual que é o curioso? Aqui nós não vamos utilizar o miolo dela. Certo. Tá? Então eu estou fazendo aqui movimento contínuo. Há outros formatos também que tu pode fazer. Por exemplo, se eu fizesse nesse aqui, não seria talharim, seria um espaguete. É. Né? Então, vou fazer uma pequena quantidade, porque essa abobrinha está bem generosa, né? Percebe? Quando chega aqui na... Na semente. Na semente, a gente para. Para. Aí vira. Ok. Nossa, e rende, né? Rende. Essa receita aqui vai dar em torno de duas a três porções. Porções. Não vou fazer tudo, porque não tem necessidade, tá? E olha, gente, esse utensílio aqui você acha no camelô, viu? E é baratinho. Tem. Baratinho. Vou trazer para cá. Eu não fico sem. Versátil, né? Demais. Esse aqui nós vamos deixar aqui um pouquinho. Esse aqui nós vamos deixar aqui um pouquinho. E vamos para a cenoura. Tá. Cenoura é um pouco mais durinha, que eu já descasquei. Precisa tomar um cuidado também, né? Para que não... Rale o dedo. E é curioso que aqui nós temos três elementos, né? Quatro com o ovo. E eu tive uma experiência em fazer isso com as criancinhas. Elas adoram. É? Nossa, nossa, tia, eu vou comer o macarrãozinho. Chefe, o macarrão. Que legal. É bem lúdico, né? Eu acho também. Eu acho, assim, que tem muitas vovós que são, assim, meio donas da cozinha. Na minha cozinha ninguém entra, mas abre aí para o seu neto. Tem que entrar, tem que brincar, tem que participar. É, eu acho. Tem muitos sobrinhos, adoro todos eles. Isso, a gente brinca, bagunça, cozinha. Aqui tem uma dica bem interessante. Vou deixar aqui ao lado. Como a cenoura é um pouquinho mais rígida, né? Mais resistente, em relação a abobrinha, o que nós vamos fazer? Um pouquinho de sal. Para desidratar? Exatamente. Ah, e solta água, ela já fica mais molinha. É, na gastronomia nós chamamos isso de cocção fria, né? Olha só. Por isso que é um prato que pode ser consumido. Ficou um pedacinho ali. Frio. Opa, aquele aqui. Ótimo, essa é a primeira etapa. Ok. Feito isso com os vegetais, agora nós vamos para o folhado de ovo. Folhado de ovo, gente. Mostra aqui, ô menino, que isso aqui está parecendo o talharine, mas na verdade é ovo. É o ovo. O ovo é a moda oriental, na verdade. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui que está mais clarinho é o ovo. Olha só, gente. Eu quero só ver como é que você vai cortar isso aí. Eu já fiz a opção delas só com a gema ou só a clara. Fica à vontade, tá? Aqui nós vamos trabalhar com os dois. Colocar uma pitadinha de sal, pitadinha de pimenta. Viu que é chique, né? Demais, né? É tudo chique, gente. É, aqui é. E aí eu vou dar uma aromatizada. Esse aqui é um chá. Um chazinho de capim santo. Eita, Lele, que eu já vi muita coisa na minha vida, mas isso eu nunca tinha visto. A água, o líquido, ele vai alterar a estrutura do ovo. Ele não fica ressecado, percebe? Olha! Que ele tá fígido, tá firme. Então, pra não trazer água, eu optei por trazer um chá. Nossa, é danada, hein? Isso aí deve dar um sabor diferente. Dá. E textura. Os orientais chamam de tamago, né? O tamagoyaki. Ah, então essa... Aqueles ovinhos no sushi, temperadinho. Põe um chá, um saquê, que a gente não vai pôr saquê, não. Vamos lá. Poderia. Poderia, né? É, porque quando evapora, tira o álcool. Ah, sim, é verdade. Vinho branco. É, evapora tudo. Ótimo. Aqui eu tenho uma frigideira antiaderente, e é importante que seja antiaderente. Eu tenho que colocar a... Já, tá tudo bonitinho. Trazer um pouquinho da manteiga, pode ser um fio de azeite, uma outra gordura que você preferir, e espalha. Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho, é pra... Não é pra imersão, não. É só pra untar. Só. Enquanto isso, a gente observar aqui, ó, a cenoura, ela já tá o quê? Tá? Tô de chorando, né? Tô de chorando, tá suando. É. Ela tá amolecendo, vai facilitar o corte. Olha só que dica importante essa, viu? Gostei demais. Aqui já tá levemente aquecido. Nós vamos trazer uma pequena quantidade. Vou pegar uma conchinha aqui, vou esconder, mas já volto. Pronto. Aqueceu. Trago pra frigideira. Percebe que ela não tá tão quente. Aham. E espalho. Como se fosse uma panqueca. Aí tem uma dica também bacana, né? De repente você tá lá distraído, né? Coloquei demais. Não tem problema. Contorna e escorre. Ah. Pra ficar só... Só um fininho mesmo. Só um fininho. Gente, essa receita pra quaresma é maravilhosa. Talharine vegetais folhado com ovo. Enquanto o chefe tá preparando aqui, eu vou dar os ingredientes e o modo de fazer. O passo a passo pra fazer essa receita. Então, os ingredientes são os seguintes. E ó, interessante que é proteína que a gente encontra na carne. Não é só na carne nenhuma, não, viu? A receita pode ser uma abobrinha italiana média, uma cenoura média, dois ovos, um sachê de chá de capim santo, um maço de espinafre, 20 gramas de manteiga, 300 ml de leite, 20 gramas de farinha de trigo, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, noz moscada a gosto. Chefe, noz moscada é uma coisa importantíssima, um molhinho branco, não é? Nossa, só arruma aqui, só um minutinho, perdão. Noz moscada, tu faz um molho branco e não põe noz moscada, a gente chama de bechamel, né? Na gastronomia. Não colocou noz moscada, não é mais bechamel. Não é mais. Aí é molho branco. Isso é maravilhoso. O perfume, né? Ele dá uma... Sabe aquela coisa? Nossa, sinto um gostinho e não sei o que que é. Ah, mas eu não tenho a noz moscada, né? Então nós temos outras especiarias também que você pode acrescentar no momento que você tá fazendo a... Aromatizando o leite, né? E o que eu acho interessante, a noz moscada, você compra ela já pronta em um supermercado, não é a mesma coisa. Não recomendo, Caí. O que que acontece? Quando tu... Não só a noz moscada, né? Qualquer outra especiaria, quando ela já é moída, processada, ela tende a perder, né? Um pouquinho dos aromas, até mesmo dos seus princípios ativos. O que que é o ideal? Tua forma inatura, na horinha você vai lá dar uma pitada. Isso é tão baratinho, né? Eu não tenho noção, assim, de valor, de quantidade. É um real que é da pelota dessa. Mas o rendimento dele é maravilhoso, ela rende, ela rende. Eu já comprei na feira, eu sou a rainha da feira, custa um real uma pelotinha dessa. Então somos dois, viu? Eu pra feira. Ó, aqui não sei se dá pra pegar. Ela soltou, né? Tá dando pra ver? Aí, tá dando pra ver. Tá pra ver, né? No que ela solta, ou tu vira manualmente, ou traz pro... Gente, eu acabei fazendo uma menorzinha, mas a gente vai fazer outra depois, se precisar, se der tempo. Mas eu já trouxe uma pronta também, que eu não sou boba. Tá? Vamos pro outro passo. Vamos. Eu deixo isso aqui. Aqui. Vamos lá. Enquanto a líquida continua, nós vamos pegar agora. Isso aqui é uma terapia, viu? Existe um utensílio, que é um mandolim. Ele é semelhante a esse fatiador que eu utilizei, só que ele tem... Com licença, deixa eu mostrar aqui. Ele tem uns ganchinhos. Pra criança não é recomendado, porque é um pouquinho mais perigoso. Até pros adultos também, né? Neste caso, como ele não tem esse pente, o que a gente vai fazer? Trazer o formato do talharine. Na máquina, na mão. Na mão, manual. Aqui é totalmente artesanal. Há várias formas, tá? Uma delas, pra quem tem uma boa coordenação motora, é fazer isso individualmente. Olha que maravilha. Ó. Pronto, já virou talharine. Ah, mas ele é chefe, né? Tem habilidade, não tem problema. Faz devagarzinho ou simplesmente tu enrola aqui. Sem pressa. Eu tô com um pouquinho de pressa, porque a gente tem horário, né? Vai em casa, faz mais tranquilo. E faz teu talharine. Uai, eu como paciência comigo é meio zero, eu acho que eu faria desse jeito aí. Esse aqui, né? Rende mais também, né? Mais rápido. Olha aí. E aí você tem o talharine. Que facilidade. Quem tem toquezinho, tira essas pontinhas aqui. E faz aqui, ó. Pronto. Pronto. Com a pontinha da faca, mais delicadinho. E aí tu tem aqui o talharine. Vamos repetir? Vamos. Existe uma massa nesse formato chamado papardelle. E aí, de repente, tu podia fazer um papardelle de vegetais. Sem ter que laminar, fatiar novamente, né? Tá tranquilo? Tá. Tá, tudo certo. Eu quero saber se aí tá bom, esse ovo aí. Tá, nós já vamos tirar já. Você quer me ajudar? Aham. Vamos lá. Vou precisar só de um pratinho. Deixa eu só terminar isso aqui. Mais um. Você gostou desse? Então, vamos fazer desse. Ah, eu gostei desse aí. Achei o máximo. Eu confesso que aquele eu fiz um por um, você acredita? Acredito. Tá bem certinho. Com carinho, com toda a paciência, não que eu não tenha aqui, né? Mas a gente vai fazendo assim, tira as rebarbas. Ah, mas esse aí é o prato de apresentação. O importante é fazer, viu? Acho que vale a pena tentar, vale a pena testar. Ô, chefe, mas nós estávamos falando aqui da noz moscada, mas a pimenta do reino é outra que não falta em nada, né? Também em grãos, né? Como a gente tá trabalhando aqui. Aqui ela tá em grão, ó, gente. É. O refinado, de repente, ele é um pouquinho indigesto, né? Então a gente sempre recomenda com os alunos, com o pessoal, traz em formato de natura e faz na hora. Você também dá aula? Sim, sou professor de gastronomia. Aonde que você dá aula? Atualmente eu tô no Senac, aqui em Goiânia, mas eu lecionei outras inscrições também. Ó a nossa folhinha, que coisa mais... Olha aí, gente, virou um... Delicada, né? Que legal. E aí, essa quantidade dá em torno de quatro folhas. Nós vamos fazer uma só, porque é necessário pra um prato. Tá bom. Aqui, praticamente, grudou um pouquinho, eu vou retirar, pedir licença aqui, e nós vamos utilizar essa frigideira. Essa mesma frigideira? Essa mesma frigideira. Então, o talharinho tá aqui, vamos pegar a cenoura e fazer a mesma coisa. Se vocês observarem, olha como tá bem molinha. Tá bem brilhosa, brilhosa porque tá hidratada. Isso aqui a gente pode tirar daqui, né? Pode, deixa eu tirar pra você. Deixa isso, gente, Deus. Ah, o que que é importante também é escolher os vegetais, né? O formato. É. Então, você consegue ter um aproveitamento melhor. Ter uma estética melhor. Ter uma estética melhor. Que comida se põe na mesa mesmo, porque comer no chão é muito ruim. Sabe? Olha que maravilha. E aí, tu pode fazer a mesma coisa. Ou individual, ou faz desenroladinho. Minhas fatias aqui ficaram um pouquinho... Olha aqui o que eu tô pensando. Tudo pra mim pode virar dinheiro. Bora. Pessoal que tá vendo aí agora, servir esse talharine vegetariano. Vegetar... Ele é um talharine vegetal, que tem um pouco de proteína também. Pra as pessoas que estão aí fazendo dieta, olha o tanto que isso é interessante. Não, mas é verdade. Quanto que nós gastamos aqui? Olha, eu arrisco a dizer que menos de 10 reais. Hum? Pra duas refeições. Menos de 10 reais. Menos de 10 reais? Menos de 10 reais. Pra quantas refeições? Aqui é o rendimento, duas. Tá. Mas assim, nós estamos considerando uma refeição completa, tá? Tá. Porque nós temos três etapas. E nós temos ainda que fazer o molho, né? Vamos, o molho é mais rápido, gente. Ah, então pronto. Então vamos lá. Sem carne, mas com muito sabor, você vai fazer esse jejum na quaresma e essa receita vai te ajudar muito. Aqui eu trouxe o espinafre, poderia ser de repente uma mostarda, folha de mostarda, quem gosta, eu que sou fineto de mineiro, nossa senhora. Eu gosto de mostarda. Tayhó, você gosta também. Tem as punks, né? A gente tem as taiobas, né? Tem o orapronoblis, né? Que tá muito bom. Ótimo. Feito isso aqui. Pronto, rapidão. O que que eu gosto? Vocês vão observar, eu não trouxe a presença nem da cebola, nem do alho. Foi. Por causa dos meus pequenos, né? A criança, ela tende a ter uma certa rejeição quando é muito cheiro. É. Então assim, não é que eu não goste muito, pelo contrário, o alho é vida, né? Então a gente optou aqui em não trazer... Agora, eu vou te dizer, pra mim, pessoalmente, sopas e cremes, eu não gosto de colocar alho, apesar de adorar alho no arroz e no feijão. Sabe o que tu pode fazer? Substituir com o alho porol. Ele incomoda um pouquinho menos, mas eu concordo contigo, porque ele destaca. É porque ele fica lembrando, fica lembrando dele o tempo todo. O que que eu tenho aqui? Só pra gente retomar. Opa! Só errei aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Na boca. Pá, é essa aqui. Essa aqui fica aqui. Ela tem que ligar de novo. Essa aqui não. Não, ficou. É por indução? Rapidinho. Muito bem. O tempo tá ok, temperatura ok. O que que eu vou trazer aqui? A manteiga, margarina ou gordura de preferência, banha. Banha. Essa receita, se eu observar, tu pode fazer substituições tranquilas. Por exemplo, tem um talharine de arroz. Então, de repente, a pessoa é celíaca, né? Não pode ter alguma intolerância, alguma alergia. Aí tu pode trazer essa opção também. Aí só substitui os componentes. Aqui, o que que eu fiz? Dei uma leve suada. A gente chama de suar, né? Que é o refogar. Percebe? Que é bem rapidinho, né? Esse fogão também é maravilhoso. Isso. Feito isso, trago um pouquinho mais de gordura e vou cozinhar a farinha, que nós chamamos de roux. Roux. Roux, que é um espessante. É, isso mesmo. Ah, mas você falou agora há pouco que é celíaco. Substitui a farinha por farinha de aveia. Farinha de aveia. Feito isso, acrescento o leite. Aí nós temos um belo de um molho com espinafre. Alguns chamam de fiorentina, molho verde, enfim. Eu sei que ele é bonito e é gostoso. Ótimo. Percebe que ele já vai espessando, já vai engrossando. Acho que acredito que dá possível, né? Dá pra ver lá bonitinho. Dá, dá. Aí eu vou temperar. Pitadinha de sal e pitadinha de pimenta. Olha que fogão incrível. Rapidão. Precisamos de um desse, hein? E ele é seguro, né? Seguro, super seguro. Tirou daí, ele desliga. Ah! Lembra do nosso chazinho? O chazinho. Fazemos pra cá. Chá de Capim Santo. Olha o perfume. Olha, gente, que dica incrível. Olha, não sente, né? Perda. É, olha no sentido de sentir. Pronto. Olha aqui. Pronto. Prontinho. Agora... Agora, esse molhinho fica aqui. Esse aqui volta pra cá. Esse aqui eu vou tirar, porque eu tô fazendo bagunça e meus alunos vão ficar lá. Ah, professor, fazendo bagunça. É. Eles pegam no meu pé, você não tem isso. Você acredita? E tá certo, né? Os haters. Não, não considero não, mas eles pegam um pouquinho, né? E a gente não pode errar. É. Ótimo. Voltei pra cá, vou só retomar o fogo. Como é que tá o nosso tempo? Acabou? Ô, meu Deus do céu. Então, o modo de fazer não dá tempo? Não, tá pronto. Eu vou montar. Então, vai montando e eu vou contando aqui pro pessoal o modo de fazer. Então, tá. Você vai fazer o seguinte. Os legumes. Corte os legumes. E com um fatiador. Espalhe um pouco. de sal na cenoura pra ela desidratar. Alguns minutinhos só. Depois, corte em tiras da espessura do talharine. Agora vai fazer o folhado de ovos, que o tempero foi ovo, batido ligeiramente. Colocou na frigideira. Em pequenas quantidades. Fez como se fosse uma panqueca. E aí, ele já cortou rapidinho, fininho. O molho, muito simples também. Cortou o espinafre rapidão. Colocou a manteiga. Colocou o espinafre. Deu aquela suada. Refogado. Tudo muito rápido. Colocou a farinha. Fez o roux. Chama roux. E aí, temperou com sal e pimenta. E pronto. Agora é só correr pro abraço. Tá todo mundo aí pensando que gosto que deve ter isso. Ótimo. Monto. Esse talharine vegetal. Olha que maravilha. Olha o molho. Vou tomar liberdade aqui. Vou fazer uma montagem diferente em relação ao prato. Uhum. Molhinho aqui. Aí, nós vamos trazer a massa. Tá vendo? Enrola aqui, ó. Pra dar volume. Ahn. Vai pro prato. Eita, que coisa bonita, gente. E a nossa noz moscada, né? Dá um peço. Ah, é na hora. Sim, mas pode colocar durante o molho também. É porque eu esqueci, viu? Prontinho. Espero que tu goste. Espero que vocês façam, né? Minha boca já encheu d'água, viu? Por favor. Quentinho, fresquinho, leve. Fresquinho. Pode receber com acompanhamento, como entrada, como prato principal. Quer um queijinho? Coloca um queijinho. Hum. Conte. Nossa. Que maravilha. Obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Faça, viu, gente? Perfeito.